Um perfil misterioso vem atormentando a vida dos monteiros na novela Infância de Romeu e Julieta. Trata-se do Castanheiras no bafo, mas nos próximos capítulos Vera irá buscar pistas para tentar descobrir quem está por trás desse perfil. Para isso, ela irá contratar um detetive. Primeiramente, o detetive fará buscas nas câmeras do Monter Mercado, mas não terá tanto sucesso, não encontrará nenhuma prova. A investigação seguirá e a suspeita recairá sobre Vitor, mas o malandro irá se esquivar da acusação, inventando belas desculpas. Em seguida, o detetive fará um interrogatório com Fausto e suspeitará do porteiro, pelo motivo que ele adora saber de uma fofoca e anotar em seu caderninho. Com essas informações em mãos, o detetive informará sua conclusão para Vera, que não acreditará na descoberta. E vocês suspeitam de quem? Comentem no vídeo.